Galera deixa o like ai Deixa o like ai E a Widow E a Widow E a Widow E a Widow Hey guys let the games begin Nossa que que Let the games begin Let the games Let the games É muito ótimo É o direito Eu não gosto de games Eu não gosto de games Eu não gosto de games Olha o hook aqui querido Olha a sua UFC Is to you gatinha O louco O cara já vincou o Drizzi ai querido É É Drizzi Chegou a balando Chegou a balando geral É uma pena que ele Só quer pegar no meu pão Será que os caras levam marotada Iiiiih Iiiiih Graças a dios Será que eles vão tomar marotadinha Será 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 Vai Vai não vai não Vai não Tentei mas eu não tô Vai Vai bater o Blackbeard O Blackbeard 2 de vida É se não fosse o lag teria levado também Mentira eu teria não Blackbeard de mana acho que nem Ele não tem nada de vida nem aparece a barra de vida dele Ele tava na garagem Mas você morreu Drizzi Ah você morreu Morri Eu dei um bocão nele na Naquele lugar Naquele local O Drizzi decepcionou A gente tem que fazer nosso nome global filho Nosso nome global aqui Eu precisava de um energético quando eu tô com sono Eu precisava de um energético quando eu tô com sono Tem mais de mim Tô louco Eu espero tentar reviver o Blackbeard Era lindo o seu olhar Quebrou a janela aqui perto de mim Eita porra Ah caralho mano Porra Fez o barulho da janela eu olhei e ela tava inteira Aí fez um segundo barulho na sala do lado aí Tô achando fácil É, tá fácil mesmo Tão estarei matando aí? Ah olha isso que vacilo velho E foi a mina que eu miei ali a piranha Tivesse matado ela tava viva tá agora Porra eu mandei mausaço Muito obrigado a história Amém mulher Os caras na ranking correndo pra fora do prédio Foda-se É lógico E aí E aí E aí E aí Ué Ué Ele não deixou Ele não deixou A gente brinca mais Tchururururu Olha tem um Iz ali Meu Deus Ah vou o Drizze Ah vou de aiquila É aprende a ver com essa porra É que a gente vai precisar de uma EQO oficial Aquele maldito invisível lá Filha da puta Já vamos se preparando aqui O Drizze não tá fazendo live não Acho que ele vai abrir mais tarde Da Kaioura, mano... Não, hoje eu não vou abrir. Depois eu vou The Walking Dead, vai sim. Vamos de glazão? Não, mas se... Não, vamos de Twitch, vai. Eu não vou trolar. Acabou. Fala, não. Me dá! É verdade, hoje não dá pra abrir live, porque tem Walking Dead. Hoje tem zumbis! Vamos encontrar o refém. Hoje vai ser maneiro, hein? Hoje vai ser bem foda, mano. Hoje vai ser foda, velho. Hoje vai ser foda, mano. Não, tomara que a gente tá aqui. Não, hoje vai ser foda. Não, piora que na moral... Não, eu achei ruim. Eu achei que não aconteceu nada. Não, é, foi legal. Tem a galera que é protagonista morrendo todo episódio. Peraí, eu matou mais um. Peraí, você não matou um protagonista? Que bosta! Não, eu quero ver alguma coisa ali. O do Ezequiel, eu achei... Eu fui parado, mas foi legal. Mas eu achei maneiro, mano. Porra, eu contei do Ezequiel. Foi legal. Sim, contou bem a história do Ezequiel. Contou bem, foi uma boa abordagem. Tem a galera que, tipo, não gosta muito da parada do HQ. Quando os caras falam que o episódio é chato, ele tem que lembrar da temporada do Trilotrem. Nossa, o cara do Trilotrem é aquela ali, amigos. Nossa, cara. Ela é tão horrorosa. Nenhum episódio vai ser tão chato igual a temporada inteira. É barcos, né? Cês iram? Cês iram? Cês iram? Cês iram? Não, em cima não é, não é marcos e ela é barco. É barco, é barco, é barco. Tem. Não tem Thatcher, né? Tem Twitch? Não tem Twitch. Porra, não vai dar pra estourar. Eu tenho. Ah, tem, tem. As paredes do barco lá eu estou. Meu Deus. Vou levar um drone lava então. Era aqui o som. Quanto? 30 segundos? É. Enquanto estourar você me avisa. Tá tudo colocado já, os drones. Legal. Ninguém estoura essa porta grade não, mano. Ah, não estourei não, estourei não. Fica só dar uma olhada. Ué, dá pra colocar aqui, eu vou colocar. Zig zaguei. Explodiu, explodiu, explodiu. Tô louco, que estou? Já tá lá dentro, pessoal? Já tô aqui dentro, fi. Na moral estou. Já vou abrir aqui, ó. Tem pixel ali, estou olhando. Na parede da esquerda aqui, ó. Ah, mano. Mentira! No canto direito. Eu dei a facada e o cara não morreu, velho. Que merda. Nossa, estou jogando mal, velho. Estou com sono. Ai, ai, ai. Da sua direita aí, Stare. Nossa. Nossa, é muito lag, velho. Acabou a bala. Não, não, não. Não carrega, pô. Relaxa que ele deitou. Relaxa que ele deitou. Relaxa que ele deitou. O outro deve estar naquela salinha. Salinha, salinha, Stare. Deve estar na salinha. Deve estar na salinha. Não tá, mano. Cadê? Ele deve estar marotando. Se fudeu. Vai estar marotando. Vai morrer, vai morrer. Carregando munição. Carregando munição. Muito bem. Refém liberado. Ah, mano. Eu só tô dando assistência. Meu Deus. Porra, mano. O cara me deu um HS muito meteroso. Muito meteroso. HS na bulinha? Na bundinha. Na bundinha. Na bundinha. Na bundinha. Na bundinha. É barcos mesmo, né? Barcos? Não. Marcos? Vai no mapas. Mapas é melhor, velho. Mapas? Não. Barcos é melhor. Mapas. Eu coloquei mapas. Bota o mapa. Bota o mapa mesmo. Estolen é o pro player, cara. Estolen é o pro player, amigos. Caguei. Tudo bem que Estolen tá aí com menos pontos que eu, né? E que o Mino. É. E que o Stare. É essas coisas. Acontece. É que eu sou suporte, entendeu? Eu falo mesmo. Ah, boa, garoto. Ele é o shotcaller do grupo. Ele que dá as calms. Seu jogador. Calma. Naquele lugar. Jogar bem precisa. Jogar bem precisa. Ninguém pegou hook, né? Pega a minha mão. Fecha tudo aqui, ó. Tem uma aqui do meu lado que tem que fechar também. Aqui, ó. Nossa, eu tô muito batata, velho. Olha, eu tô citando um tiro, mano. Dispositivo ok. Ah. Tome. Dispositivo. Dispositivo. Dispositivo abortos. Dispositivo abortos. Fechar. Vou botar onde o Coisa botou a bateria. Vou botar a bateria ali. Nossa. Até pra pegar a bateria tem um lag. Tem um lag. Tem um lag. Os inimigos estão sendo refém. Nova gravação. Arame farpado colocado. Reforço de peso concluído. Nossa. Deu um bocão na edge, velho. Tinha um genji aqui atrás, ó, Pedro. Ele ficou desesperançoso. Ele sabia que ele ia morrer. Daí ele começou a fazer aquelas poses. Arame farmado. Foi preparado. Deu um bocão na edge. Deu um bocão no blitz e não mata, velho. Quase eu peguei o termite, velho. Quase. Se eu peguei o termite era GG, velho. Tão os três ali naquele ponto que você gosta de marotar. Deleza. Ah, ele deu um bocão no... Ah, tá. O capitão pegou três segundos depois. Beleza. Ah. Não tem nenhum tiro nele. Tá. Foram pelo outro prédio agora. Tem um lá ainda. Tem um lá ainda. Tem um lá ainda. Tem um lá ainda. Tá onde? Mate o termite. Mesmo lugar, mesmo lugar. Ah, mano. Mais um bocão na edge, velho. Dei mais um bocão na edge. Onde? 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 Acertei ela, mas não matei também não. Aí, caralho. Eu só peguei assistência. Eu sou o suporte do time. É muito lag, velho. É muito lag, é muito lag. Não dá pra marotar, não, velho. Não dá pra marotar, mano. É muito lag. Acho que a gente tava um pouco avançado demais, velho. Pô, nesse novo Shadow Play qual que é pra ativar o Rewind? Alt-Z. Alt-Z abre o painel. Alt-Z é o painel. Alt-Z é o painel. Alt-Z é o painel. Alt-F10. Alt-F10. É o painel, é isso mesmo. Pode mudar esse alt-Z. É. Você aperta o próprio alt-Z. Vai nas configurações lá e pode mudar o alt-Z. O meu, por exemplo, tá alt e asterisco, tá ligado? Mano, cadê esses caras? E eles chamam do breach? Ah, tá em cima. Tá em cima. Tá em cima. Na frente do terceiro andar. Sai lá pra fora dos armazenacionais. Terceiro andar? Vou lá, vou lá. Tô de outro lado. Ele tá meio aqui, ó. É o Blackbeard. Ah, mano, eu não fiz nada. Blackbeard. Blackbeard. Olha lá, ó. Ele não fez nada. Eu não entendi nada, velho. Nossa. Naquele local era lindo seu olhar. Aê, boa. Ah, ninguém pegou o Termite, não. Galera tá pedindo o Ratão, ó. Se o Ratão for nosso amigo de verdade, ele vai aparecer aqui na live, hein. É só isso que eu falo. Se ele for nosso amigo de verdade, ele fala aqui. Deixa eu ir de Termite, ó. Ah, não, eu já fui, Stolen. Pode deixar, pode deixar. Tá, tá, tá. Porque você não queria ir, eu falei. Não, tudo bem, tudo bem. Pelo menos eu faço alguma coisa no time, eu sou suporte. Eu vou pelo bem do time, entendeu? Eu jogo pelo bem do time. Ah, eu também, mas é que eu faço isso e os caras ficam abusando. Os caras só jogam com os personagens legais e eu fico sempre indo de Termite. Opa! Próxima partida eu vou de Termite. Vamos fazer um comeback agora. O cara falou que eles vão virar agora, hein. Mano... É lá em cima, é terceiro andar, hein. Prédio Vero não é... É terceiro andar. Terceiro andar do prédio não, mano. Tem que ver que você veio de Termite, mano. Aí a gente capta. Viu? É, tem a GG. É, tem a GG. Ah, é verdade. Nasce no... Nasce construção. É, nasce... Não, construção não. Construção que é spawn que usa, doido. Porra, mas é muito mais rápido você pegar... Conterar da construção do que conterar daquela escada maldita lá. Não, dá. Só que você não vem nessas escadas. Você vem nessas escadas aqui, ó. Vem cá, ô Termite. Vem aqui, vem aqui. Cadê? Os caras não vão marotar não, mano. Os caras são ruins. Os caras não vão marotar, você vem aqui, ó. Vamo não, vamo não. Ninguém te vê aqui, ó. Ninguém te vê aqui, ó. Por aqui? Então vamo lá, né. Você vê aqui. Ninguém vê. Ninguém vê. I do believe in you. Ah, ó. Porque ele não tem a portinha. Fui avistado. Ó, ó. Peraí, peraí. É a câmera que a gente não destruiu. Pô. Tem a câmera aqui atrás. Você vira aqui a câmera? Peraí, Termite. Ó, tá aberto, hein. Tá aberto. Vai lá, vai lá. Pode ter mais nada. Quero usar o buraquinho aqui no corredor. Tô com medo de tomar, mas vou tentar. Não dá. Tô com o chico aqui. Eu não acredito. Mano, 10, minha vida. Tô com medo. Ah, mano. Eu tô muito batata, velho. Eu tô muito batata. Nossa, não pode ser isso. Ah, eu vou matar o refém. Ah, Stolen. Olha o Stolen pedrando aí. Puta que pariu, Pedro. Olha. No pé do refém, olha. Eu não jogo hostage. Eu não jogo hostage. Merda, velho. Pariu, Stolen. Caralho. Vergonha. Vergonha, vergonha. Ah, Stolinho. Stolinho entregou pros caras, velho. De graça, assim. Vamos lá, vamos lá. Esse é o nosso pro player aí, né, mano? Cada um tem o pro player que merece. É. Não, não. Mas eu tenho uma desculpa. Eu tenho uma desculpa. A gente não joga hostage nem secure air. A gente só joga bomba. Não é. Kid out de pro é esse? Que só joga um estilo de jogo. A gente é mais pro que você, então. Porque a gente joga tudo. No competitivo só cai bomba. Foda-se esses aí. Entendeu? Ah, tá de brincadeira, Stolinho. Nossa, quando eu taquei a granada e eu vi, eu vi, tipo, pegaram. Falei, fodeu. Falei, fodeu. Falei, fodeu. Vou ter que fechar aqui, hein. Câmera aqui, câmera ali. Tô marotando. Nossa, eu soubeu muito tempo ali. Tão seis, eu não consigo matar um. O cara vai trocar de personagem agora. Tem que pegar pelo menos um nessa merda de se spawn um kill, velho. Na moral. Fica bem puto se eu não pegar. A Maze é com ele pra de uma arma pra tida, cara. Meia foda. Quem nasceu aqui? Tô bom funk. Vou deixar você jogar aí com os fios debaixo, mano. Tá. Ah, tô inútil. Putz, esse spawn kill. Sensor cardíaco ativado. Eles nasceram do doca, né? Eles nasceram aqui, ó. Nascendo aqui na minha frente. Esse sapato aqui tá vivo. Ah, vai pra garagem. Nossa garagem. Vai marotar lá na garagem mesmo, velho. Vamos lá na garagem. Ah, errei o prédio. Outro prédio da garagem. Não. Eu sou mais rápido. Eu sou mais rápido. Eu sou mais rápido. Eu sou mais rápido. Eu vou guardar esses tênis. Ah, me viu. O cara me viu tentando marotar, mano. Não pode ser. Olha, tem mais tênis aqui. Olha, ele viu todo mundo passando. Viu o cara que me pegou. Peguei o Black Bear. Ah, ele tá grudado em mim, mano. Boa, Drizze. Na direita de vocês aí tem o que eu vi. Tem, sim. Tem uma câmera aqui fora, não tem? Deixa eu ver. Ah, tem, ó. Pera aí. Ah, tem um cara na pontinha, na pontinha. Marquei, marquei um na pontinha. Puxi... Ele tá bem pra direita. Ele fugiu. Ele fugiu pro outro lado, Stolen. Eu entendi pontinha na ponta de alguma coisa. É a ponte. É a pontezinha. Olha, na cara do Temite. Na cara dele, Rominho. Ajuda aí, mano. Ele tá bem na tua direita aí. Ajuda aqui, hein, filho. Você tá sozinho. Então, mas eu tô no... Sete ortei também. Ai, caralho. Matei ele e morri, velho. Só um mino. Heal... Heal... Smoke. O cara viu ele. Vai morrer, ele vai morrer. E ele vai meter a boca onde o cara veio. É lógico, ele vai morrer. E o cara tá dando a cara muito bom aqui, velho. Quer dizer, pro... 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 Pro Thatcher, mano. É de sacanagem, velho. Ah, mano. É muito misto. Na boca. Que que é esse cara do nosso time, mano? Que que é esse cara do nosso time? Não dá não. Nossa, os caras falaram que ia virar. Bora, vambora. Vira, vira, vira. Eu vou te desligar até a música. Eu tô muito distraído, mano. Eu devo ficar distraído assim. Tá rodando Mitov? Ih, Jessica Total Games. Mitov. Fazer um funk. Vamos fazer um funk. Vamos fazer um funk. Vamos fazer um funk. Já botei. Porra, mano. O foda é que... É isso que é ruim de lag. Tipo, eu matei o cara. E o cara me deitou, velho. Ah, é lag é isso, filho. O cara tem uns 2 segundos ainda pra tirar em você. Não, assiste. Eu vou fazer uma gif do que eu fiz no início daquele round lá, mano. Que é do bocão em todo mundo. O cara foi colocando a cabecinha. Só tinha a cabeça deles pra eu acertar. Depois foi explodindo sangue. E três malucos, ninguém morreu. Aí depois a L. Eu tinha virado na cara da L. Aí depois a L. Eu fiquei disparada na minha frente. Eu acertei um bocão na lado de costa pra mim. Falta 10 segundos. Aí foi um bocão. Ela virou e me matou. Eu até parei de tirar. Tipo, eu acertei... Dei dois chamas na cabeça. Daí eu parei de tirar. Eu quebrou minha câmera. Ó, vai ter gente marotando, hein. Marotando, marotando. Refém localizado. Onde que é? Mapa? Aham. Não, era o mapa... Mapa isso aqui? Não, eu não sei onde tava no drone, não. É, praia de velho, praia de velho, praia de velho. É... Ah, tá. Aquele escritório, mano. É o prédio vermelho, é o prédio vermelho. 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 É o prédio velho. Ó, tá... Tem um cara aqui, ó. Tem um cara servidor. Servidor tem um cara, mano. Servidor andar de cima? Tem, tem um cara quebrando as janelas lá. Ó, ele quebrou, ele quebrou a janela agora. Tem três janelas quebradas lá já, mano. Ele tá... Vou dar um tiro aqui pra trás, vai. Matei, matei ele. Boa. Eu fiquei em silêncio pra escutar o barulho do filho da puta. Mas eu acho que tem mais um. Acho que tem mais um, mano. Era ele mesmo, só. Pra ninguém não. Ele mesmo? Tentando traçar aqui, brigação. A câmera da Valk aqui fora, hein. O que é no japonês room? Não, 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 não. Japonês room? Japonês room? Japonês room? Ah, sei. É o da direitinha aqui. É o da direitinha. Tem um quartinho na direita aqui, ó. Tem escada também, só não sei. Chegou junto aí. Ah, que mentira, velho. Vai tomar no cu! Tinha escada, queridos. Já tem um defunto ali. Nossa, eu sou muito suporte desse time, velho. Esses caras tinham caveira, hein. Pera aí. Identificador de dispositivos ativo. Asciando ferido. Pera aí, pera aí. Ah, na sua esquerda aí, o estéreo. Na sua esquerda, o estéreo, é. Aí, o japonês room estéreo. Nossa senhora, mas eu nem preparei mesmo assim que eu peguei. Vou marcando ele, vou ficar marcando ele. Atrás da mesa, atrás da mesa, atrás da mesa. Não dá, mano. Tem outro cara aqui também. Esse aí está aí da mesa, minha vida. Ele está lá, ele vai atrás de você agora, mano. Provavelmente, ele vai atrás de você agora, velho. Ah, o... A Frost está aí, aí. Peguei! Tem mais um aí, Idris. Peguei! Eita porra, Idris. Calma aí que eu vou carregar, calma aí que eu vou carregar. É, é, é. Japanese room, é aí mesmo, estou. Ah, é, calma. Nossa, não bem que ela me finalizou. Eu dei um bocão nela, mano. Então, um terço da vida, um terço da vida. Ela entrou na sala da... Ah, é. Japanese room, estou. Na porta, na porta, na porta, na porta. Assim, virou nela. É, aqui, aqui. O lag a gente viu você não. Ela está aí mesmo. Aí, aí. Aí, aí. Está aí. Vai, atira. Boa, estou. Caralho. A gente só ficou três anos para atirar, velho. Não, não. Eu fiquei assim, mano. Vamos ver se ele vai ficar parado. Eu fiquei esperando ele ficar parado. Aí ele ficou parado, eu fui. Fui. Isso é um pixel fechadinho, meus caras. Isso é um pixel fechadinho. Eu sou o quê? Eu sou o suporte do time. De nada. Nossa, eu fiquei 7 barra 1 e fiquei último porque eu matei o refém. Tá bom. Eu sou o suporte do time. Patife Feelings. Patife Feelings. Uh.